Um tema que volta e meia nos pergunta aqui no Adrena é sobre televisões para jogar. Então, galera que quer jogar em altas taxas de quadro, quer as tecnologias para ter a melhor experiência com seus videogames e seus PCs, aqui a gente vai ter um vídeo que pode ser bem interessante para vocês. Nos últimos anos se tornou uma referência o modelo C1 da LG, por ter aquelas características como 120 Hz de taxa de atualização, tempos de atualização de quadros variáveis, essas coisas que combinam muito com os consoles da nova geração. E o nosso tema de hoje é uma TV da nova geração da LG. Este aqui é o modelo G2 e eu vou explicar um pouquinho o que tem de diferente na nova geração de TVs da LG e por que especificamente esse modelo, o que ele tem de interessante comparado com o AC2. Bom, o que nós temos no lineup das TVs OLEDs da LG? É uma sopa de letrinhas. A gente começa com os modelos de entrada, que são os modelos A e B e vem vindo o alfabeto. Então nós temos também o modelo C, que é o que muita gente conhece com os modelos como a C1 e para a linha 2022 foi atualizado para o modelo LG C2. E por fim, atrás da gente aqui está o modelo G2. Já estamos falando de um modelo mais caro com novos recursos que a gente já vai mencionar daqui a pouquinho. O que muda nessa nova geração de painéis dessa linha final 2 da LG? Foi introduzido um novo painel de OLED, o OLED Evo. Então com ele nós temos algumas mudanças como um substrato adicional da cor verde, isso ajuda a aumentar o brilho. Então a gente consegue mais luminiscência na tela, fica essas cores bastante vivas no display. Também temos uma mudança no material que é usado aqui. Então agora esses monitores, essas telas OLED, elas têm uma durabilidade mais alta. Então o G dela vem de Gallery, então ela tem uma vibe aí, galeria. Ela é basicamente um quadro. Então isso aqui que a gente colocou, ela está em cima de uma estrutura porque é um esquema que a gente tem aqui no Adrena para colocar as coisas. Ela por si só vem só a TV, diferente da C2 que vai ter ali um pedestalzinho para você pôr ali em cima da mesa ou dependendo de onde você vai instalar. Ela é feita ou para instalar na parede ou que nem a gente que comprou aqui um suportezinho para deslocá-la para lá e para cá. Ela realmente tem uma vibe quadro, tanto que quando ela está no modo ocioso, ela também fica mostrando um monte de ilustrações, inclusive algumas animadas, o que é bem bonito na realidade, estava dando uma olhada antes. Então tem um esquema bem interessante para quem está de olho em uma TV com jeitão de quadro. Esse aqui é o modelo 65. A sopa de letrinhas termina com 65 porque ela é de 65 polegadas. E outra mudança importante dessa geração é o novo processador. Então nós temos aqui o novo Alpha 9. Então ela é mais responsiva por conta disso, comparado com outras gerações, quando eu dava os comandos. E eu tenho uma C1 lá em casa, então estou percebendo bastante a diferença do tempo de resposta dos comandos. Então além desse processador ter aquelas capacidades de inteligência artificial, como por exemplo, melhorar o contraste, melhorar a iluminação, fazer melhorias da imagem em tempo real, também torna a TV mais responsiva para a gente usar. Então quando você estiver usando o sistema WebOS, que é o sistema dessa Smart TV, você vai ter mais agilidade para os comandos, ela vai abrir aplicações de forma mais responsiva, mais instantânea, sem aquela espera no carregamento, espera no carregamento. Então vai ver que eu navego entre interfaces com bastante agilidade. Mas o grande diferencial da G2 para a C2 é resfriamento. Nós temos um heatsink aqui. Eu sei o que os gamers estão pensando. Vocês estão imaginando que a gente vai over colocar ela e pegar 240 Hz e não é exatamente isso que está rolando aqui atrás. O heatsink é feito para ajudar a evitar o aquecimento do painel. Então uma coisa que acontece em produtos de gerações anteriores, e por exemplo acontece na C2, é, depois de um certo tempo ligado, o painel gera calor. E esse calor impacta na capacidade da tela de produzir brilho. Então quanto mais ela esquenta, ela precisa tirar o pé do acelerador no brilho e o resultado é uma imagem menos brilhante. Então o que o heatsink faz é, ele faz que por um período mais longo essa tela consiga manter uma luminiscência mais alta. É uma coisa que donos de outros monitores talvez não percebam, porque é progressivo. Então não é como se você estivesse assistindo tudo, estivesse com um baita brilho e de repente, tum, caísse a luz e você não enxergasse mais nada. É progressivo e depois de uma sessão um pouco mais alongada usando a TV, ela vai ter reduzido a capacidade dela de reproduzir as imagens, só que como foi linear a redução, você acaba não percebendo. É um contraste que você vai notar mais se você comparar como ela estava assim que você ligou, versus ela depois de meia hora, uma hora consumindo conteúdo. Isso é o que a G2 evita. Como ela tem dentro dela um heatsink, que não é para ver colocar, não é nada do tipo de placas de vídeo ou coisas que nós entusiastas de hardware gostamos de brincar, a função dela é realmente garantir que a performance que seja mantida, na verdade, é a capacidade de produzir esse brilho bem brilhante por mais tempo. Mas o destaque que muita gente está de olho nesse tipo de modelo como a G2 e a C2 é o suporte a games. Inclusive, a linha C2, e que inclui também a G2 pelas características parecidas, ganhou o prêmio de melhor TV 4K no site ratings.com, que é um site bastante relevante para a galera fazer a escolha de produtos. Foi escolhido como o melhor TV 4K para quem está focando em games. E tem alguns bons motivos. Então, o primeiro deles é, claro, o suporte a tela de 120 Hz. Então, por exemplo, se eu venho aqui, abro o Xbox, que eu deixei ali embaixo conectado, ela vai ter algumas compatibilidades que vão ser muito relevantes para o cara que decide comprar um console de nova geração. Então, por exemplo, você vem aqui nas opções de televídeo. Obviamente, o suporte a 120 Hz, que é muito bem-vindo se você está de olho no Playstation, está de olho no Xbox. E também é uma boa pedida para você que está pensando em conectar o seu PC na televisão, porque também essa taxa de quadros mais alta vai influenciar no seu gameplay. E também o suporte ao Dolby Vision, como é uma tecnologia de HDR mais avançada. Então, por exemplo, você vem aqui para calibrar, inclusive, o HDR e vê que ele já trocou para o modo, indicou aqui que é o modo HDR, e brincando disso, inclusive, fazendo essa calibração dela, dá para a gente ter uma ideia primeiro de como os pretos do OLED são extremamente pretos, porque realmente parece que está desligado ali no meio, mas principalmente como os brancos são bastante brancos. Inclusive, tem a tecnologia de boost aí de brilho de tela, então, usando justamente a inteligência artificial para entender as áreas de iluminescência da tela e outras mais escuras, que dá um boost adicional em regiões mais claras. O resultado é que tem que passar protetor solar para mostrar essa tela aqui para vocês. E... Nossa Senhora! E aí, o resultado é que você consegue ter uma imagem mais calibrada, mais precisa. Então, além de você ter um alcance maior dos pontos mais claros ou mais escuros, você também tem uma calibração mais precisa via Dolby Vision para tentar entregar a imagem mais fiel possível em relação ao que era o conteúdo original. Com o Dolby Vision, você vai ter alguns títulos que vão trazer suporte a essa tecnologia. Então, por exemplo, você vai poder usar ele no Forza 5, por estar disponível no Fly Simulator, vai também estar disponível no Call of Duty Modern Warfare 2. Então, com isso, você tem um ajuste mais preciso. Além de você ter um alcance maior, né, nas capacidades de pontos escuros e claros e os contrastes, você também vai ter as cores mais fiéis em relação ao conteúdo original como ele foi desenvolvido. Você tem aquela certeza que está jogando com as cores calibradas como deveriam e aí vai ter uma qualidade de imagem melhor. E, além dos 120 Hz, é bom destacar que a linha AC2, e também é o caso aqui da G2, ela tem menos de um milissegundo de tempo de resposta. Então, além da taxa de quadros alta, o refresh rate da tela ser alta, ele também é bastante responsivo quando você estiver jogando. Você vai ver que os seus comandos vão ser executados bastante rápido. Você vai ver eles acontecendo em poucos segundos. Pô, em menos de um milissegundo, na verdade. Outra tecnologia bem relevante é a taxa de atualização variável de telas, o VRR. Ele acontece fazendo a troca da imagem do display junto com o momento em que seu videogame, como o Xbox, seu PC ou o PlayStation, gera um novo quadro. Então, o que você consegue evitar é o tearing, que é aquele momento em que o videogame ou o PC está na metade de fazer um quadro novo, a TV se atualiza e ela fica metade nova, metade velha o quadro. Então, é um efeito bem ruim para quem está jogando e tem a vantagem de você poder buscar o máximo de performance que o sistema estiver conseguindo. Então, por exemplo, ao invés de a gente travar o gameplay a 60 frames para ter aquela certeza de sempre se atualizar a 60 vezes por segundo, se o Xbox está conseguindo ali fazer 70, 80, 90 frames, não está conseguindo bater os 120, a tela vai se atualizar a 70, 80, 90 vezes por segundo. Então, você vai ter sempre bem casadinha a capacidade de mostrar quadros, tanto da sua tela quanto que o videogame ou seu PC estão fazendo. Essa tecnologia é compatível com o padrão aberto como FreeSync, mas uma das exclusividades da linha da LG é que ela é a única que tem suporte também ao G-Sync. Então, a galera que é dona de placas da NVIDIA, da linha GeForce compatíveis, vão poder conectar aqui e vão ter essa tecnologia usando o protocolo, a tecnologia da própria NVIDIA, o G-Sync. Além de, claro, se você tem um console, por exemplo, a Xbox, que tem suporte ao FreeSync ou placas da AMD, você consegue ligar eles ali e ter essa atualização bem casadinha entre a tela do display da TV e o seu console ou seu PC. Mas mesmo para você que não tem um console ainda ou nem tem um computador para jogar, também tem como dar seus pulos nesses modelos da LG, da linha 2022. Então, tem aqui um controle de Xbox One, Xbox Série S, Série X, conectado na TV via Bluetooth e os monitores da LG têm disponível o GeForce Now. Então, você vem aqui e abre o aplicativo GeForce Now. Eu já tenho acesso a uma biblioteca diretamente da própria TV, então, basta você assinar o serviço da NVIDIA, conectar aí suas contas de Steam, Epic e outras plataformas, e é chegar aqui e mandar abrir um jogo que ele vai rodar diretamente da nuvem. Então, você vai jogar como se estivesse jogando direto da sua TV, vai rodar no servidor da NVIDIA e aí você consegue ter um gameplay sem nem ter um sistema. Bom, galera, essa aqui foi uma visão geral da LG G2. Fala aí nos comentários qual é a TV que vocês estão de olho para montar o setup gamer de vocês, se já tem alguma que vocês estão em mente aí, já que o Black Friday está chegando aí, tem muita gente que deve estar pesquisando esse tipo de dispositivo. E também, se estão interessados em mais conteúdo sobre TVs gamers, é só assinar o canal aqui embaixo que vocês aí ficam sabendo se está vindo um conteúdo novo desses e também passam esse feedback para a gente, se vocês queriam mais conteúdos, dando uma olhada nos modelos que a gente tem disponível para jogar. E, galera, a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho